Oi, super garota. Cadê os meus pais? Seus pais estão tendo um papo, coisa de adulto. Eu não sou burra. Estão conversando com uma assistente social. Megan, essas contusões e cortes não são normais. Eu entro em brigas, falou? Porque eu sou mais forte que as outras meninas. E acabo defendendo as que são fracas, menores ou covardes. Você sabe o que é franzina, né? Não é das graúdas. Tá, mas enxolas de pancadas. Tudo bem. Põe a mãozinha aqui. Por quê? Porque vamos testar os seus superpoderes. Não tá acreditando, né? Só com o meu estômago, bem aqui. Manda ver, só com o meu estômago. Vamos fazer outra coisa. Bota a mão aqui, que eu aposto com você. Quer apostar? Qual é? Não vai dizer que você tá com medo de um gelinho. Tá com medo de perder? É isso? Vamos lá. Eu vou contar até três. Um, dois, três. E por favor, tira a mão quando começar a doer, tá legal? Vem cá, você é surdo. Não vai começar a doer. Entenda uma coisa. Super heroínas são crianças com pais mortos, como eu. E todos descobriram quando tinham a minha idade que podiam fazer coisas que ninguém mais pode, como eu. E eles acham estranho fazerem tantas coisas. Daí não contou pra ninguém porque as pessoas iam surtar igual a você. Tira a mão daí, menina. Antes que caia... Preciso relaxar. Você não sentiu nada? Nadinha? Não. Ninguém acredita em mim. Que nem ontem. Na escola um garoto me chamou de metida. Eu tive que deixar ele socar meu estômago vinte e cinco vezes antes dele acreditar. E uma vez com um taco de beisebol. O quê?